Amor, eu tô gostando de você Eu tô gostando de uma menina maluco Por ela perdi a culpa, não sei mais o que fazer Beijo é doce igual o mel de abelha Acho que estou realmente apaixonado O teu abraço é igual do teu mandoar Pedindo um dia pra cá, sem ela não sei viver Amor, eu tô gostando de você Amor, eu tô amando até demais Eu tô gostando de uma menina maluca Por ela perdi a culpa, não sei mais o que fazer Amor, eu tô gostando de você Amor, eu tô amando até demais Eu tô gostando de uma menina maluca Por ela perdi a culpa, não sei mais o que fazer Ela é novinha, já tem mais de quinze anos Faltando pouco, vai completar o dezoito Acho que agora que chegou a minha vez Se for dividir por três, o amor dela é só meu Amor, eu tô gostando de você Amor, eu tô amando até demais Eu tô gostando de uma menina maluca Por ela perdi a culpa, não sei mais o que fazer Amor, eu tô gostando de você Amor, eu tô amando até demais Eu tô gostando de uma menina maluca Por ela perdi a culpa, não sei mais o que fazer Amor, eu tô gostando de você Amor, eu tô amando até demais Eu tô gostando de uma menina maluca Por ela perdi a culpa, não sei mais o que fazer Amor, eu tô gostando de você Amor, eu tô amando até demais Eu tô gostando de uma menina maluca Por ela perdi a cuca, não sei mais o que fazer Faça a apertada e a bota meio canto Sou pião americano, vou lá pro interior Pra minha danzela, levo um buquê de flor Vou matar minha saudade nos braços do meu amor Calça apertada e a bota meio canto Sou pião americano, vou lá pro interior Pra minha danzela, levo um buquê de flor Vou matar minha saudade nos braços do meu amor Venho de longe pra montar neste burrão Vou cortar ele de espora, vou jogar ele no chão Prova pra ele que eu não vim pra brincadeira Que eu não aceito derrota da minha vida de pinhão Quero aplaudir o grito da galera Gritando a sua voz é campeão, é campeão Calça apertada e a bota meio canto Sou pião americano, vou lá pro interior Pra minha danzela, levo um buquê de flor Vou matar minha saudade nos braços do meu amor Calça apertada e a bota meio canto Sou pião americano, vou lá pro interior Pra minha danzela, levo um buquê de flor Vou matar minha saudade nos braços do meu amor Leva gelada, touro bravo e pá de espora Pra montar não tenho hora, arrasta espora no salão Depois de tudo, quero beijo das meninas Porque eu provei pra elas que eu sou campeão Calça apertada e a bota meio canto Sou pião americano, vou lá pro interior Pra minha danzela, levo um buquê de flor Vou matar minha saudade nos braços do meu amor Calça apertada e a bota meio canto Sou pião americano, vou lá pro interior Pra minha danzela, levo um buquê de flor Vou matar minha saudade nos braços do meu amor Vou matar minha saudade nos braços do meu amor Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Eu vou encher meu carro e meu carro vou lotar Eu vou sair agora e não sei quando vou voltar Eu vou com a Raimunda, a Maria e a Ivete Eu vou me bebedar nos braços das periguete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Eu vou beijar na boca e também vou namorar Eu vou de moto, táxi, ou então vou de charrete Eu quero é ficar solto no meio das periguete Eu vou de moto, táxi, ou então vou de charrete Eu quero é ficar solto no meio das periguete Eu vou de moto, táxi, ou então vou de charrete Eu vou de moto, táxi, ou então vou de charrete Eu quero é ficar solto no meio das periguete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Eu vou beber cerveja e a mulher não se mete Se ela não for, eu vou beber com as periguete Foi um forró na casa do meu timelo Mas o velhinho não sabia nem dançar E foi aí que chegou uma bailarina E o velhinho começou a se assanhar Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Mas de repente surgiu uma confusão Foi minha tia que chegou para dançar Mas o velhinho só ligava pra gostosa A frente dela começou a rebolar Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Mas minha tia ficou logo revoltada Botou pedido para uma gostosona Tomou uma pinga e falou assim não dá E o velhinho começou a apanhar Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Mas de repente surgiu uma confusão Mas de repente surgiu uma confusão Foi minha tia que chegou para dançar Mas o velhinho só ligava pra gostosa A frente dela começou a rebolar Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Ela dança na frente e o timelo atrás A minha tia ficou logo revoltada Botou pedido para uma gostosona Tomou uma pinga e falou assim não dá E o velhinho começou a apanhar Ela dança na frente e o timelo atrás Timelo atrás, timelo atrás Ela dança na frente Timelo atrás, timelo atrás, timelo atrás Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Marquei com ela lá no bar do seu albino Que eu vou buscar a melhor para eu passar o pino Pare com isso, deixe disso seu menino Eu só vou buscar a melhor para eu passar o pino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino O seu albino é um velho gangá Hoje ele bebeu demais, que a perna virou pro ar Não quer beber, mas se quer beber eu ensino Eu só vou buscar a melhor para eu passar o pino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino O seu albino é um velho gangá Hoje ele bebeu demais, que a perna virou pro ar Não quer beber, mas se quer beber eu ensino Eu só vou buscar a melhor para eu passar o pino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino É meu sonho, filha, quando eu era menino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino Eu vou passar o pino, eu vou passar o pino